Música Fala corredores, tudo bem? Olha quem voltou aqui pra falar da meia manatona internacional, mas calma, dessa vez é uma dica importante Você corredor, você corredora, que vai fazer os 21 ou 5 km da meia maratona internacional do Rio de Janeiro Atenção, na entrega do kit, a partir do dia 16, 17, 18 A meia internacional está recolhendo alimentos não perecíveis Então, ao recolher o kit, ao retirar o seu kit Não se esqueça, leve um quilo de alimento não perecível que será doado pro Sesc do Rio de Janeiro Eles estão com uma campanha muito bacana pra ajudar muita gente Então, compartilha esse vídeo com os amigos corredores que vão participar da prova Pra que possa ajudar cada vez mais e mais pessoas com essa campanha muito maneira, beleza? E claro, vai correr a prova? Não se esqueça de assistir os nossos vídeos de dicas aqui do canal Vou deixar no final do vídeo 3 indicações de vídeo Pra você que vai fazer a prova e ainda não viu nada, tá meio perdido Não perder nada, fazer uma boa prova e não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então é isso meus amigos e minhas amigas Não se esqueçam de fazer uma doação de 1 kg de alimento não perecível Afinal, todo corredor é gente boa e ajudar tá no nosso DNA, beleza? Uma boa prova a todos e até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!